Meu nome é Vitor Neres e você falhou com essa sociedade. Eu peço que você preste muita atenção na mensagem desse vídeo, porque apesar do deboche que eu vou fazer aqui, essa mensagem é muito importante. Será que eu serei preso? Será que eu serei processado? Como andou falando aí Dona Clotilde em uma live? Então, para você que não está sabendo, Dona Clotilde, enquanto mexia o seu caldeirão antimórmon, lançou seus maugouros sobre mim. Então, falou aí que eu vou ser processado e vou ser preso. E falou mais outras coisas aí que nós vamos comentar, tá certo? Antes de tudo, verifique a sua inscrição no canal e hoje eu vou falar uma coisa diferente para ti. Vai no meu Telegram, que está na descrição. Se você não tem Telegram, vai no meu Facebook, porque isso é muito importante, principalmente hoje, tá? Será que meu canal vai acabar? Será que acabou tudo? A gente vai esclarecer todas essas coisas aí que foram os maugouros aí de Dona Clotilde a respeito de nós aqui, né? Outra coisa também é, se você estiver vendo esse vídeo aí e a tela está fininha, é porque eu gravo no modo selfie. Ajusta a resolução que vai ficar mais agradável de você assistir, tá bom? Então, coloca a melhor resolução possível que você tiver aí, né? Pois bem, nos anos 70, 80, Dona Clotilde ficava só lá na turma do Chaves, né? Então, quando só tinha TV ali, ela ficava por ali e tal, e aí era mais sossegado. Mas com o avanço da tecnologia, com a vinda da internet, né? Dona Clotilde criou aí o seu canal no YouTube e enquanto mexe o seu caldeirão antimormo, né? Lança os seus maugouros sobre as pessoas, sobre a igreja e tudo mais, e agora lançou os seus maugouros sobre mim, né? Falou isso aí mesmo que eu estou te falando, que eu vou ser processado e vou ser preso, né? Então... Ai, ai, né? Então, como é que começou a coisa? Dona Clotilde pegou a mãe do nosso Big Brother, né? E fez uma live. Rapaz, eu fiz até um corte aqui no vídeo porque a criançada passou aterrorizando aqui, né? Tome cuidado, criançada. Dona Clotilde está voando por aí com a sua vassoura, né? Então, pois bem, só pra eu não perder aqui no raciocínio, eu até fiz algumas anotações porque foram vários ataques, né? E a coisa foi séria. Dona Clotilde aqui passou do ponto. Vamos lá. Então, primeiro, Dona Clotilde disse que fala com embasamento científico, né? Tu lá fala nada com embasamento científico, Dona Clotilde? Tu diz que primeiro que não cita nomes. Aí, segundos depois, tu fala que... Ah, não, eu falo no Nelson, né? No Russell M. Nelson, no caso. Dona Clotilde, tu não consegue nem se embasar nas suas próprias ideias. Aí, depois, ela diz que não faz ataques à igreja, né? Não faz ataques à igreja. Não difama a igreja. É isso que ela diz. Só que se você recupera muitos dos vídeos, né? De Dona Clotilde, em um deles ela fala A igreja de Jesus Cristo é um câncer na sociedade. Rapaz, se isso não é difamar, o que mais é? Né? Então, você não difama, depois você vai e diz que a igreja é um câncer na sociedade? Você, Dona Clotilde, você não se embasa nem nas suas próprias ideias e quer alegar embasamento científico? Depois, ela fala o que mais que ela diz, né? Além dessas incoerências, ela diz que eu sou um pé rapado, né? E eu não sei não, Dona Clotilde, mas você não me chama muita atenção não, né? Você não me parece milionária, né? Não sei, pela mobília aí da sua casa, parece a mesma da época da turma do Chaves, né? Mas tudo bem, achei curioso isso. E aí, o que mais que ela fala também? Que, ah, vamos falar aqui, né? Da parte mais séria. Ela diz que eu tenho que ser processado e preso, né? E aí, ela acha que é isso que tem que ser feito. Então, Dona Clotilde, eu pergunto a você e àqueles que a seguem. Qual é o crime que eu imputei ao nosso Big Brother? A ponte. Cadê? Qual é o crime que eu imputei? Você é muito argilosa, né? Você fala as coisas superficialmente, subjetivamente, mas não fala o fato concreto, né? Qual é o crime que eu imputei, Dona Clotilde? Outra pergunta. Ler notícias amplamente divulgadas já na mídia é crime? Compartilhar notícias amplamente divulgadas na mídia, isso é um crime? Pois bem, então, todo mundo que compartilhar aí as notícias, né? Se você estiver no Facebook, por exemplo, e apertar para compartilhar, você está lascado, segundo Dona Clotilde, enquanto ela mexe o seu caldeirão e dá gargalhadas, né? Tá certo. Aí, depois, Dona Clotilde diz que eu não sou formador de opinião porque eu não tenho mestrado, nem... como é que é? Eu não tenho mestrado, nem doutorado, nem bacharelado. É isso que ela fala, né? Então, Dona Clotilde, é isso aqui o que importa para você? É um diplominha? Tem esse aqui comigo, tem alguns outros tantos na casa dos meus pais. E é isso, é assim que... Essa sua métrica para avaliar a importância de uma pessoa? Parabéns, Dona Clotilde, um diplominha é tudo para você, né? Para mim, isso daqui não vale absolutamente nada para avaliar o valor de uma pessoa, tá? O valor de um ser humano está naquilo que ele é, de fato. E se ele estiver falando a verdade, é isso o que importa. É a verdade. Não adianta um sujeito ser diplomado, né? Qualquer afirmação que ele tenha, se ele estiver falando uma mentira. Agora, se um senhor estiver capinando e ele estiver falando a verdade, vai ser a verdade, não importa, tá? Então, a métrica de Dona Clotilde, por si só, já a derruba, né? Esse é o embasamento científico de Dona Clotilde, né? E aí... Ah tá, só para reforçar, né? Dona Clotilde diz que eu preciso ser preso, né? Mas não aponta o crime, não diz qual é o crime que eu imputei ao nosso Big Brother, qual é a infração que eu imputei a ele, qualquer coisa do tipo, né? Então, é complicado, Dona Clotilde. Eu vou explicar a você o que é que está acontecendo exatamente as coisas como elas são, né? Como elas se dão na realidade. O que acontece é o seguinte, e aqui no canal eu sou muito sincero, né? Fala dos bastidores sem problema nenhum. A galera que persegue a igreja, esses dias, eles estão furiosos, estão extremamente apreensíveis, né? Uns mais, outros menos, mas eu vou contar exatamente o porquê. O que acontece? Uma grande quantidade de pessoas tem nos encontrado aqui do canal no meio dos vídeos deles, né? E essas pessoas estão deixando de seguir o conteúdo deles. Tanto que eu expus o áudio de um rapaz que me encontrou no meio dos vídeos de Dona Clotilde, né? E isso deixou a Dona Clotilde enfurecida. E aí ela pegou e falou, não, eu vou usar a mãe do nosso Big Brother aqui como ponta de lança para falar exatamente aquilo que eu quero falar. Né, Dona Clotilde? Você é muito esperta, né? Só que não. Então, e aí, estão se unindo aí o Pinguim, o Charada, o Coringa, né? O que aconteceu? O rapaz que tem um podcast lá, o Uma Ova, né? O podcast, né? Sejam bem-vindos ao meu podcast, né? Rapaz, eu vou lhe dar um mel com limão para você engrossar essa voz aí, viu? Foi o rapaz que botou o apelido aqui na gente de Menininho dos Sacramentos, né? Foi esse rapaz aí. Aí, ele foi lá gravar com o outro rapaz lá que é o Sem Censura. Então, ele é Sem Censura e aí eles foram gravar juntos lá porque o nosso canal está tomando o espaço que era deles. E está tudo certo, né? Se eles quiserem, pode botar apelido, pode dialogar. Até aí está tudo certo. Não tem problema nenhum o que vocês estão fazendo. Vocês são livres para fazer o que vocês estão fazendo. Tranquilo, né? Só que Dona Clotilde, ela cruzou a linha das coisas. Ela passou do ponto, né? Então, Dona Clotilde cruzou uma linha que acabou. Agora, se vocês querem jogar desse jeito, a gente vai jogar. Mas Dona Clotilde passou do ponto das coisas e agora a gente vai jogar um pouco diferente, né? E aí, é basicamente isso. Então, a fúria de Dona Clotilde se converteu ali em seu vídeo e aí ela lançou os seus maus agouros sob nós aqui do canal, né? Lançou os seus maus agouros enquanto mexia no caldeirão. Porque é sempre assim. Enquanto eles falavam à vontade, né? Enquanto muitas outras pessoas falam de temas de gênero, quando falam de movimentos sociais, quando falam de questões raciais, eles pedem respeito. Mas quando se trata da religião, aí pode esculhambar à vontade, né? Pode falar o quanto quiser. Pode dizer que a igreja de Jesus Cristo é um câncer na sociedade, que não tem problema cuspir em Joseph Smith, né? O que mais? Pode inventar aí uma fake news, dizer que um rapaz que era um missionário da igreja, né? Faleceu quando esse rapaz não era um missionário da igreja, né? Pode contar aí as suas mentiras. Então, Dona Clotilde é complicada, né? Isso aí pode. Isso daí não tem problema nenhum, né? Então, pra mim, hoje eu vejo as coisas diferentes. Pra mim, Dona Clotilde passou dos limites, né? E aí a gente vai jogar um pouco diferente agora, se é o que Dona Clotilde quer, né? Mas é basicamente isso que está acontecendo. O pessoal está furioso. Eu tenho alguns relatos de pessoas que estão nesses grupos dos perseguidores da igreja. E elas dizem o seguinte, né? Porque, que nem um rapaz diz lá, né? Do canal Sem Censura. Eles falam que é sem censura por fora. Mas quando vocês entram no grupo deles, vocês que estiverem aí por algum acaso, né? Não sei por qual motivo, mas vocês que estiverem lá, você não pode ter uma opinião contrária deles, senão você é censurado. Eles apagam o comentário, eles retiram você do grupo, né? É sem censura até que você discorde deles. Quando você discordar, acabou. Aí eles te retiram, né? Então, o sem censura aí é só um afachado. Mas até aí, está tudo dentro dos conformes, né? O problema agora é os malagouros de Dona Clotilde e essa história vai continuar, porque nós não vamos tirar o pé do acelerador, tá certo? Verifique a inscrição no canal, ative o sininho, que é muito importante. Vai lá no meu grupo do Telegram, vai no meu grupo do Facebook, se você não tem Telegram. O sonho deles é acabar com esse canal, porque eles não suportam a oposição. Eles não suportam o contraditório. Eles têm que prender, têm que silenciar, né? Têm que amordaçar. É o que fizeram com o apóstolo Paulo, é o que fizeram com o Joseph, é o que sempre fazem com todos os cristãos. É assim que eles são, né? Eles não suportam o contraditório. Até a próxima. Tem que nos terremiando, e eu oito e nem oito e nem oito. Tem que formar o introdução, aí tem que formar o disco. O que é isso?